Pedro, vamos lá cara? Como é que tá cara? Tudo bem? Explicar pra vocês aí Vamos começar por essa guitarra, hein? Que guitarra é essa? Essa daqui é uma Jackson San Dimas Adrian Smith Signature Essa é a americana É a guitarra principal que eu uso nos shows da Tio, do Iron Maiden Cover E uso também pra outras coisas Por ter me adaptado bem a tocabilidade dela, conforto do braço Ela tem o braço bem chapado assim, confortável pra tocar um pouco mais rápido Ela tem a configuração Homebooker Single Single É um Super Distortion aqui na ponte E dois SCN, que é um Cobalt Noiseless da Fender A ponte é uma Flood Hose Ela funciona bem também, bem travadinha pra fazer as alavancadas Quanto tempo você usa essa guitarra? Essa guitarra eu uso desde 2012 Final de 2012, eu adquiri Eu tô na Children desde fevereiro de 2012 No final eu adquiri ela e desde então é a minha principal É pra fazer os shows E tenho também uma Gibson Les Paul Studio Ela é semelhante à guitarra que o Adrian usa no Brave New World Tem as ferragens, captadores dourados E ela fica de by ou você usa no show também? Ela fica de stand by e uso como principal em algumas músicas Na Wicked Man, uso em algumas mais antigas, uso na Number of the Beast Mas ela eu não levo com tanta frequência assim que nem a número 1 E você usa todos os captadores? Sim, eu uso a maioria dos sons no captador da ponte mesmo E pra clean eu costumo usar mais o captador do braço Que pra mim é um dos sons mais bonitos de captador de braço Que eu já ouvi das Stratos e Super Stratos Vou colocar um pouquinho pra você ver Vou usar ela limpinha aqui pra você Vamos pra pedaleira então? Vamos lá, o que que você tem aí? Então minha pedaleira ela é super simples Vou falar na ordem do input dela né Eu uso um transmissor AKG simples, Mini Pro Então o som dele sai, vai pro AUA Do AUA vai pro meu afinador E do afinador ele entra aqui na minha controladora MIDI Que é uma Yeti Pedrone Yeti Então ela tem diversos patches aí Eu uso só os oito principais aqui Não vou entrar muito em detalhes Porque eu também não uso todos os recursos dela Então entra o meu som do afinador aqui na entrada dela E aí eu uso o primeiro slotzinho pro compressor Que eu uso no Clean Só no Clean, eu não uso no Drive nem no Solos Em seguida tem o meu Tube Screamer Que vem aqui no Canal 2 Que eu uso pras bases e pra intermediários Eu tenho um BB Priampian de Timons Que entra aqui no meu Canal 3 Que eu uso ele pra dar o Boost dos Solos Então eu uso ele com pouco ganho Volume intermediário Agudo um pouquinho pintando mais Pra pintar mais harmônico Tem um som bem legal Já já eu vou mostrar pra vocês E depois eu uso só Mais pra frente no Loop Aqui no meio ele sai e vai pro Input do Ampli Depois o Send Return ele entra aqui no Yeti E eu tenho só o meu Chorus e o DD7 de Delay E aí volta pro Return do Ampli aqui Em algumas músicas eu uso esses Chorus e Delay aqui Que eu vou mostrar pra vocês Que é bem importante nos sons do Adrian do Summer in Time Principalmente E do 7th Song, Alpha 7th Song Que tem um Chorus bem característico dele E é onde eu uso com mais frequência Então meus patches aqui são bem simples Eu tenho dois patches Clean Que são o A e B Que eu uso pra O A eu uso pras bases Clean E o B pros temas Como o da Fear of the Dark E aí depois eu tenho meus drives Então eu começo com o meu som de base Que é A maioria dos sons dos meus drives Vem do meu cabeçote E eu uso o Tube Screamer só pra empurrar Vamos falar dele aqui pra entender Como funciona então Então esse aqui é o JVM410H da Marshall Junto com uma caixa 19,60 também Esse aqui é teu, certo que trouxe? Esse é meu A gente leva pra todos os shows o Backline E pra base eu empurro com o Tube Screamer Que é o TS808 E pro solo eu empurro com o meu BB Preamp Andy Timmons Então meu som de base Ele vem aqui do canal 3 Então o canal 1 é o Clean Canal 2 é o Crunch Canal OD1 Que é o 3 É de onde eu tiro minha base E o OD4 é onde eu tiro Meu som de intermediário e de solo Vou mostrar já Ambos são no canal verdinho Mais leve Ele tem 3 modos ainda por cima Ele tem modo amarelo Modo vermelho Eu uso o verdinho que é o mais leve Então esse é meu som de base Esse é o som do canal OD1 Com o Tube Screamer empurrando E aí na sequência dos meus efeitos aqui Em sequência eu tenho O mesmo volume De base com os efeitos Pra tocar As músicas do Summer in Time Que é com chorus e com delay ligado Em sequência eu tenho a mesma configuração Com volume um pouco maior Que é pros temas Pra tocar intermediário Então pra eu chamar alguma música um pouco mais alto Eu te amo no meu quinto patch aqui E pra alguns temas Mesma configuração Com os dois efeitos Chore e delay Pra ter um E em sequência os sons do meu solo Um com os efeitos E outro também Sem o coro Só com o delay Ambos com o BB preamp Do Andy Timmons Tava com o ganho um pouquinho mais alto aqui Veio mais O microfone indesejado Mas é mais ou menos por aí Meu som é bem simples E tem o Wawa também Que esse não falei pra vocês É um Q535 da Crybaby Que eu uso em alguns solos também E é mais ou menos por aí Qualquer coisa Estou à disposição Se tiver alguma dúvida De sons do Iron Maid Como chegar no time mais próximo É só me procurar Nas redes sociais E a gente troca uma ideia Vou deixar na descrição do vídeo aqui Obrigadão, cara Obrigado, cara Show Parabéns Obrigado, cara Obrigado, cara Obrigado, cara Obrigado, cara